Quando acordo cedo Suspiro ante mim Daquele nosso romance Que tivemos juntos Quando acordo cedo Suspiro ante mim Daquele nosso romance Que tivemos juntos Sua boca colada na minha Seu corpo colado no meu Seu jeito de se mover Como água na boca Sua boca colada na minha Seu corpo colado no meu Seu jeito de se mover Como água na boca E nossos lençóis Tipo novela Justino de Nancópolis Doblado no sucesso Amor Amor Quando me separei de ti Achei um sujeito sem jeito Mais uma vez me enganei Caí na tentação Minha cinderela Juro quando me perdi de ti, baby Achei mais uma decepção Caí na desilusão Sua boca colada na minha Sua boca colada na minha Seu corpo colado no meu Seu jeito de se mover Como água na boca E nossos lençóis Teu corpo no meu Nosso amor é tipo novela Nosso amor é igual Nosso amor é igual Novidades tipo novela Em nossos lençóis Teu corpo no meu Nosso amor é tipo novela 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 Novidades tipo novela